Prepare-se para uma viagem fascinante pelo continente africano, onde exploraremos 10 dos mais misteriosos e intrigantes locais naturais. De desertos áridos a florestas densas, a África abriga paisagens que parecem saídas de outro mundo, cada uma com seus segredos inexplorados, e lendas ancestrais. Embarcaremos nessa jornada por lugares que desafiam a lógica, e impressionam pela beleza e singularidade. Além dos mistérios, conheceremos também algumas das maiores migrações animais do planeta, fenômenos grandiosos que movimentam milhões de seres pela savana, mares e céus africanos. Em seguida, visitaremos as principais reservas naturais que protegem a rica biodiversidade do continente, áreas que são verdadeiros santuários da vida selvagem. Para encerrar, revelaremos curiosidades surpreendentes sobre a fauna africana, desde os hábitos fascinantes de alguns dos grandes predadores, até as características únicas de espécies menos conhecidas. Cada capítulo desta jornada, revelará a grandiosidade da natureza africana e suas histórias incríveis, que continuam a encantar e intrigar exploradores e cientistas até hoje. A natureza africana é rica em paisagens deslumbrantes, e enigmas ocultos. Entre desertos, florestas e savanas, o continente esconde locais que intrigam viajantes e cientistas. E o primeiro lugar misterioso de nossa aventura, é um lago. Lago Nátron, Tanzânia. Conhecido por suas águas vermelhas e letais, o lago Nátron atinge temperaturas elevadas e um pH extremamente alcalino. As condições inóspitas fazem com que as carcaças de animais que tocam suas águas se calcifiquem, criando esculturas naturais. Floresta de pedras de Tsing, Madagascar. Este labirinto de formações calcárias afiadas parece um mundo alienígena. As pontas das pedras chegam a ter centenas de metros de altura e abrigam espécies raras, isoladas pela geografia bizarra do local. Lago Malawi, Tanzânia e Moçambique. Embora seja um lago de água doce, suas profundezas guardam mistérios. Existem mais de 700 espécies de peixes, muitas delas endêmicas, e sua biodiversidade única o torna um dos ecossistemas aquáticos mais intrigantes do mundo. 4 – Círculos de fadas, Namíbia. Esses misteriosos círculos no deserto da Namíbia têm sido um enigma para os cientistas há décadas. 5 – Cercados por vegetação, os círculos parecem ser formados espontaneamente. As teorias variam de Copins a fenômenos sobrenaturais. 5 – Montanha da Mesa, África do Sul. Com sua forma plana e imponência, a Montanha da Mesa é envolta em lendas e mistérios. Além de ser um dos pontos mais antigos da Terra, há histórias de energia espiritual poderosa circulando pela região. 6 – O Lago Assal, Djibouti. Localizado no ponto mais baixo da África, o Lago Assal é um lago salgado cujo nível de salinidade é dez vezes maior que o do oceano. Suas águas de coloração surreal e as formações de sal ao redor criam uma paisagem única e enigmática. 7 – Deserto da Anakil, Etiópia. Um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, o deserto da Anakil é famoso por suas paisagens que parecem fora deste mundo. Lagos de ácido, fontes de enxofre e vulcões ativos compõem essa área isolada e quase alienígena. 8 – Montanhas do Atlas. Marrocos, Argélia e Tunísia. Além de suas belezas naturais, as montanhas do Atlas são conhecidas por esconderem misteriosas cavernas e passagens subterrâneas que, segundo lendas locais, foram moradas de seres sobrenaturais e portais para outros mundos. 9 – Floresta Kibali, Uganda. Esta densa floresta tropical é famosa por ser a casa dos chimpanzés, mas também esconde mistérios no seu interior. Tribos locais acreditam que espíritos ancestrais habitam suas profundezas, protegendo a biodiversidade e mantendo a floresta viva. 10 – Vulcão Niragongo, República Democrática do Congo. Este vulcão ativo abriga o maior lago de lava do mundo. Sua cratera, que constantemente borbulha a lava incandescente, é um espetáculo visual e, ao mesmo tempo, uma lembrança da força imprevisível da natureza. Esses locais misteriosos desafiam nosso entendimento e nos lembram da grandiosidade e dos segredos que a natureza africana ainda guarda. Para aqueles que buscam aventura e mistério, a África continua a ser um continente cheio de enigmas esperando para serem descobertos. As partes que virão a seguir, tanto das migrações, quanto das reservas, também estão disponíveis de forma solo no canal. Se você desejar, poderá assistir separadamente, pois essas versões possuem algumas diferenças de conteúdo. A savana africana é palco de uma das mais impressionantes demonstrações de migração animal no mundo. Anualmente, milhões de animais se deslocam em busca de melhores condições de sobrevivência, movidos pelo instinto de encontrar pastagens frescas e fontes de água durante as mudanças sazonais. Esse movimento épico envolve não apenas grandes herbívoros, mas também predadores e aves que seguem o rastro da abundância. Vamos conhecer o ranking com os 10 animais mais numerosos em migrações na savana, cada um desempenhando um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas africanos. Em primeiro lugar está o guinu, o grande protagonista das migrações na savana africana. Com uma população de milhões, os guinus realizam a mais famosa migração terrestre do planeta, atravessando as vastas planícies do Seringhete e do Mazaymar em busca de pastagens frescas. Esses herbívoros percorrem mais de mil quilômetros, enfrentando predadores e rios perigosos como o rio Mara, em uma jornada épica anual. Em segundo lugar estão as zebras, que acompanham de perto os guinus durante a migração. Esses animais formam grandes manadas e se deslocam em busca das mesmas pastagens e fontes de água. Com listras únicas, elas são facilmente reconhecíveis enquanto cruzam a savana. Sua migração é essencial para a saúde dos ecossistemas, pois as zebras consomem diferentes partes da vegetação, deixando o pasto fresco para outros herbívoros. O terceiro lugar é ocupado pelas gazelas de Thomson, ágeis e graciosas. Embora menores que os guinus e zebras, elas se juntam às migrações em busca de comida e segurança. São rápidas, o que as ajuda a escapar de predadores. Sua presença em grandes números é um espetáculo à parte nas vastas paisagens da savana africana. No quarto lugar estão os zelândes, os maiores antílopes do mundo. Eles também realizam migrações, mas de forma mais discreta que os guinus e zebras. Esses herbívoros preferem áreas mais isoladas e menos concorridas, e seu tamanho imponente ajuda a proteger-se de predadores, enquanto buscam pastos frescos durante as mudanças sazonais. Os búfalos africanos ocupam a quinta posição. Formando enormes manadas, especialmente durante a estação seca, eles migram em busca de água e pastagens, e seu movimento pode alterar significativamente a paisagem da savana. Conhecidos por sua força e comportamento agressivo, eles são uma presença formidável na savana, lutando contra predadores, como leões, que se aproximam durante a migração. Em sexto lugar estão os elefantes, que apesar de suas migrações não serem tão extensas quanto as dos guinus, também se deslocam grandes distâncias. Movendo-se por diferentes ecossistemas da savana, eles buscam água e comida, ajudando a moldar o ambiente com sua presença massiva. Sua migração é essencial para a sobrevivência de muitos outros animais, pois criam trilhas e abrem novos caminhos pela vegetação. O antílope topia ocupa a sétima posição. Menos conhecidos, mas igualmente importantes, esses animais migram em grupos consideráveis, acompanhando as chuvas e a disponibilidade de pastagem. Com suas pernas longas e velocidade, eles se adaptam bem à vida nas planícies abertas, onde são caçados por predadores como os leões e guepardos. Em oitavo lugar estão os impalas, que embora não migrem em distâncias tão longas quanto os guinus ou zebras, formam grandes grupos que se movem de acordo com as mudanças sazonais. Eles procuram áreas com mais água e vegetação verde, sendo uma fonte importante de alimento para predadores na savana. Sua agilidade e capacidade de saltar grandes distâncias ajudam a escapar do perigo. Os javalis africanos também realizam migrações. Conhecidos como facoceiros, eles ocupam a nona posição. Esses porcos selvagens se movem durante a estação seca para áreas com maior disponibilidade de água e comida. Embora não realizem migrações tão dramáticas quanto outros herbívoros, os facoceiros são bastante resilientes e adaptáveis, encontrando abrigo e alimento em várias partes da savana. E para fecharmos a lista, em décimo lugar temos uma ave. As cegonhas brancas, aves migratórias que atravessam a savana em busca de áreas ricas em alimentos, seguem as chuvas e as mudanças sazonais. Sua presença nos céus da savana sinaliza o início de novas fases no ciclo de vida dos ecossistemas. Suas migrações, embora menos vistas que as dos grandes mamíferos, são igualmente importantes. A África é um continente de beleza inigualável, onde a natureza se revela em sua forma mais selvagem e preservada. De vastas savanas a desertos áridos, florestas tropicais densas e montanhas majestosas, os parques nacionais africanos abrigam uma diversidade impressionante de ecossistemas e espécies. Nesses santuários naturais, é possível vivenciar a rica biodiversidade do continente e se maravilhar com a vida selvagem que os habita. Agora, faremos uma jornada pelos 40 parques mais icônicos da África, cada um com suas paisagens e espécies únicas, proporcionando uma aventura inesquecível para os amantes da natureza. Serengeti, Tanzânia Famoso por sua grande migração anual de guinus e zebras, a região é uma vasta savana onde predadores como leões, leopardos e guepardos caçam livremente. Suas planícies infinitas são um dos ecossistemas mais preservados do mundo. Mazaymara, Quênia Extensão natural do serengeti, O Mazaymara é célebre pela mesma migração, além de abrigar as famosas tribos Mazay. É conhecido pela abundância de grandes felinos e por safaris emocionantes em balões de ar quente. Parque Nacional do Lago Nakuru, Quênia Famoso por suas águas rasas e pelo espetáculo de milhares de flamingos, Nakuru é um santuário para rinocerontes e uma variedade impressionante de aves. As paisagens do lago são complementadas por florestas e formações rochosas dramáticas. Kruger, África do Sul Talvez o parque mais famoso da África do Sul, o Kruger é um dos maiores santuários de vida selvagem do continente. Com os Big Five, leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte em abundância, oferece uma das experiências de safári mais completas. Shobby, Botsuana Conhecido por sua população de elefantes, o Shobby é o lugar ideal para ver manadas gigantes ao longo do rio Shobby. Hipopótamos e crocodilos também são presenças marcantes, enquanto as paisagens variam de savanas a florestas ribeirinhas. Etosha, Namíbia Com sua grande pan, uma vasta depressão salgada, o Etosha é único. A vida selvagem, incluindo rinocerontes negros e guepardos, é atraída para os poucos pontos de água, proporcionando oportunidades incríveis para observação. Okavango Delta, Botsuana O delta do Okavango é um paraíso aquático que se forma quando o rio Okavango inunda o deserto de Kalarari. Aqui, leões, elefantes e até cães selvagens podem ser vistos nadando entre as ilhas verdes do delta. Bvindi Impenetrable, Uganda Casa dos raros gorilas das montanhas, o Parque Bvindi oferece uma das experiências mais emocionantes de observação de primatas. Suas florestas densas e montanhosas são um refúgio para essas criaturas majestosas e outras espécies ameaçadas. Virunga, República Democrática do Congo Este parque montanhoso abriga os igualmente raros gorilas das montanhas, além de vulcões ativos e uma rica biodiversidade. As aventuras em Virunga incluem trilhas desafiadoras e a chance de ver a vida selvagem em um cenário remoto e impressionante. Ambozeli, Quênia Situado na base do Monte Kilimanjaro, Ambozeli é famoso por suas vastas manadas de elefantes e as vistas impressionantes do pico mais alto da África. O cenário é de tirar o fôlego, especialmente ao amanhecer e ao pôr do sol. Parque Nacional de Tsavo, Quênia Dividido em Tsavo Leste e Tsavo Oeste, este parque é um dos maiores do mundo e lar de grandes populações de elefantes vermelhos, assim chamados devido à cor da terra local. A vida selvagem é abundante e as paisagens variam de rios a montanhas. Parque Nacional da Montanha do Atlas, Marrocos Essa área de montanhas escarpadas oferece um contraste com os parques de savana. Aqui, a vida selvagem, como o raro macaco de barbárie, é encontrada em florestas de pinheiros, cedros e planícies alpinas. Ado é elefante, África do Sul Conhecido por seus grandes grupos de elefantes, Ado é também um refúgio para búfalos, leões, e um dos poucos lugares do mundo onde você pode ver baleias e tubarões brancos perto da costa. Parque Nacional de Kidepo Valley, Uganda Kidepo é isolado e selvagem, oferecendo uma experiência de safári longe das multidões. A paisagem varia de montanhas a vales, onde você pode ver guepardos, búfalos e uma vasta gama de aves. Parque Nacional da Montanha Venzori, Uganda Conhecido como as Montanhas da Lua, o parque abriga uma das paisagens mais dramáticas da África, com picos cobertos de neve e vales profundos, ricos em biodiversidade. Parque Nacional da Gorongosa, Moçambique Este parque vem passando por um esforço de restauração extraordinário. Ele é um microcosmo da biodiversidade africana, com uma ampla gama de ecossistemas e fauna, como leões, elefantes e hipopótamos. Parque Nacional de Niung, Kuanda Com suas florestas tropicais, Niung é o lar de uma grande variedade de primatas, incluindo chimpanzés. O parque também é famoso por suas trilhas e pontes suspensas sobre as copas das árvores. Parque Nacional de Zacoma, Shad Após anos de proteção, Zacoma viu um renascimento da vida selvagem, especialmente os elefantes. Esse parque semiárido agora é um dos destinos de safári mais emocionantes da África Central. Parque Nacional da Garganta de Fish River, Namíbia A segunda maior garganta do mundo, Fish River é um paraíso para os amantes de trilhas. Além das paisagens desérticas dramáticas, espécies como a zebra da montanha são avistadas aqui. Parque Nacional de Penjari, Benin Este é um dos últimos refúgios para a vida selvagem da África Ocidental. Elefantes, leões e búfalos podem ser encontrados aqui, em um cenário de savana e rios que sustentam uma rica biodiversidade. Parque Nacional do Deserto da Namíbia, Namíbia Esse parque protege uma das regiões mais áridas e antigas do mundo. As dunas vermelhas de Sussusvlei e o deserto de pedras de Namíbia são habitats para animais adaptados às condições extremas, como oryx, avestruzes e chacais. Parque Nacional de Cafui, Zâmbia Um dos maiores parques da África, Cafui é uma joia menos conhecida, com vastas planícies de savana, pântanos e florestas que abrigam guepardos, leopardos e uma impressionante variedade de aves. Parque Nacional de Salf Luanva, Zâmbia Famoso por seus safáris a pé, Salf Luanva oferece uma experiência íntima com a vida selvagem. É um dos melhores lugares para ver leopados e hipopótamos, além de uma diversidade de aves e mamíferos. Parque Nacional de Livonde, Malawi Livonde tem renascido como um destino de safári, com grandes esforços de conservação atraindo elefantes, rinocerontes e leões de volta. O rio Chaire, que atravessa o parque, proporciona vistas espetaculares da vida selvagem. Parque Nacional de Murchison Falls, Uganda Cortado pelo rio Nilo, o Murchison Falls é famoso pela cachoeira de mesmo nome e pela abundância de hipopótamos e crocodilos nas águas do rio. Elefantes, girafas e leões também são comuns aqui. Parque Nacional de Luluvin Folusi, África do Sul Com uma história rica em conservação, Luluvin Folusi é um dos parques mais antigos da África. É um refúgio para o rinoceronte branco e negro, além de ser lar de uma grande variedade de outras espécies. Parque Nacional de Manapous, Zimbábue Manapous é um destino fantástico para quem gosta de safários de canoa. Localizado às margens do rio Zambese, ele é um patrimônio mundial da Unesco e abriga elefantes, leões e uma rica vida selvagem. Parque Nacional de Naipan, Botsuana Este parque é conhecido por suas vastas planícies salgadas e pelas balbás gigantes de Baines. Na estação chuvosa, zebras e outros herbívoros migram para Naipan, atraindo predadores como leões e guepardos. Parque Nacional de Seletum Coast, Namíbia Este parque costeiro é conhecido por suas paisagens desérticas dramáticas e naufrágios ao longo da costa. A vida selvagem inclui elefantes do deserto, leões e focas que habitam as praias. Parque Nacional de Mount Kenya, Kenya Com picos nevados e florestas exuberantes, este parque oferece uma experiência única de alpinismo e alar de uma variedade de fauna, como búfalos, elefantes e várias espécies de primatas. Parque Nacional de Djoud, Senegal Situado ao longo do rio Senegal, o parque é um importante santuário de aves migratórias, com flamingos, pelicanos e muitas outras espécies que chegam aqui em grandes números durante a estação seca. Parque Nacional de Inedi, Chad Parte de uma paisagem desértica impressionante, com cânions e arcos naturais de arenito, Inedi é menos visitado, mas oferece uma experiência de aventura única, com vida selvagem adaptada às condições áridas. Parque Nacional de Isalo, Madagascar Conhecido por suas formações rochosas e cânions espetaculares, Isalo é um paraíso para trilhas e lar de lêmures e outras espécies endêmicas da ilha. Número 1. Elefante africano. Peso médio 6 toneladas, altura média 3 metros. Você sabia que os elefantes têm um cérebro maior que qualquer outro animal terrestre? Número 2. Rinoceronte branco. Peso médio 2,3 toneladas, altura média 1,85 metros. Você sabia que eles têm uma pele grossa, mas muito sensível ao sol e insetos? Número 3. Hipopótamo. Peso médio 1,5 toneladas, altura 1,5 metros. Você sabia que hipopótamos são animais extremamente agressivos e um dos mais perigosos da África? Número 4. Rinoceronte negro. Peso médio 1,4 toneladas, altura 1,6 metros. Você sabia que eles têm lábios em forma de gancho para puxar folhas de arbustos? Número 5. Girafa. Peso médio 1,2 toneladas, altura média 5 a 6 metros. Você sabia que a língua da girafa pode medir até 50 centímetros, permitindo que ela alcance folhas em árvores altas? Número 6. Búfalo africano. Peso médio 850 quilogramas, altura média 1,7 metros. Você sabia que os búfalos são conhecidos por sua imprevisibilidade e podem ser extremamente perigosos? Número 7. Elande. Peso médio 700 quilogramas, altura 1,6 metros. Você sabia que o Elande é o maior antílope do mundo? Número 8. Crocodilo do Nilo. Peso médio 500 quilogramas, comprimento 5 metros. Você sabia que o Crocodilo do Nilo é responsável por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande animal? Número 9. Zebra. Peso médio 400 quilogramas, altura 1,4 metros. Você sabia que as listras das zebras são únicas, como impressões digitais? Número 10. Gnu. Peso médio 250 quilogramas, altura 1,4 metros. Você sabia que os gnus realizam uma das maiores migrações do mundo, percorrendo mais de mil quilômetros anualmente? Número 11. Leão. Peso médio 190 quilogramas, machos, altura 1,2 metros. Você sabia que os rugidos de um leão podem ser ouvidos a mais de 8 quilômetros de distância? Número 12. Gorila das Montanhas. Peso médio 180 quilogramas, machos, altura 1,6 metros. Você sabia que os gorilas compartilham cerca de 98% de seu DNA com os humanos? Número 13. Guepardo. Peso médio 72 quilogramas, altura 90 centímetros. Você sabia que o guepardo pode atingir sua velocidade máxima em apenas 3 segundos? Número 14. Hiena manchada. Peso médio 70 quilogramas, altura 80 centímetros. Você sabia que as hienas fêmeas são maiores e mais dominantes do que os machos? Número 15. Leopardo. Peso médio 60 quilogramas, altura 70 centímetros. Você sabia que os leopardos são mestres em escalar árvores e costumam esconder suas presas nos galhos? Número 16. Chacal. Peso médio 10 quilogramas, altura 45 centímetros. Você sabia que os chacais são extremamente inteligentes e têm uma dieta variada que inclui pequenas presas e restos deixados por grandes predadores? Número 17. Cerval. Peso médio 18 quilogramas, altura 60 centímetros. Você sabia que o cerval é conhecido por suas longas pernas e orelhas, que o ajudam a caçar em áreas de capim alto? Número 18. Babuíno. Peso médio 30 quilogramas, machos, altura 70 centímetros. Você sabia que os babuínos vivem em grandes grupos sociais de até 300 indivíduos? Número 19. Lobo etíope. Peso médio 20 quilogramas, altura 53 centímetros. Você sabia que o lobo etíope é um dos canídeos mais raros do mundo, vivendo em altitudes elevadas? Número 20. Cercopteco. Peso médio 8 quilogramas, altura 55 centímetros. Você sabia que esses primatas têm sistemas sociais complexos e se comunicam usando uma variedade de sons? Número 21. Dik-dik. Peso médio 5 quilogramas, altura 40 centímetros. Você sabia que o Dik-dik é um dos menores antílopes da África e vive em pares monogâmicos? Número 22. Mangusto-anão. Peso médio 0,35 quilogramas, comprimento 25 centímetros. Você sabia que os mangustos-anões vivem em colônias estruturadas com um macho e uma fêmea dominantes? Número 23. Coelho africano. Peso médio 1,5 quilogramas, altura 35 centímetros. Você sabia que o coelho africano é principalmente noturno e usa sua incrível velocidade para fugir de predadores? Número 24. Feneco. Peso médio 1,5 quilogramas, altura 20 centímetros. Você sabia que o feneco, uma pequena raposa do deserto, possui grandes orelhas que ajudam a dissipar o calor? Número 25. Musaranho. Peso médio 100 gramas, comprimento 15 centímetros. Você sabia que os musaranhos têm uma taxa metabólica extremamente alta, precisando se alimentar constantemente? Número 26. Camaleão africano. Peso médio 150 gramas, comprimento 30 centímetros. Você sabia que o camaleão pode mover os olhos de forma independente, proporcionando uma visão de 360 graus? Número 27. Pangolim. Peso médio 8 quilogramas, comprimento 60 centímetros. Você sabia que os pangolins têm escamas feitas de queratina, a mesma substância que compõe nossas unhas? Número 28. Escorpião amarelo do deserto. Peso médio 15 gramas, comprimento 10 centímetros. Você sabia que esse escorpião possui uma das pecadas mais dolorosas entre os escorpiões africanos? Número 29. Rato toupeira. Peso médio 30 gramas, comprimento 10 centímetros. Você sabia que os ratos toupeira têm uma estrutura social complexa e são conhecidos por viver em colônias? Número 30. Gato selvagem. Peso médio 3,5 quilogramas, altura 30 centímetros. Você sabia que o gato selvagem é um excelente caçador noturno e pode se adaptar a diferentes habitats? Junte-se a nós em outras aventuras do canal. Aqui falamos de natureza, destacando diversas curiosidades sobre animais. Tem um lindo documentário sobre o Canadá, destacando a natureza gelada e o desafio dos animais. Esses e outros vídeos já estão disponíveis no canal, e para facilitar, deixarei os links na descrição. Chegamos ao final de nossa aventura. Se aprendeu algo novo, deixe uma mensagem. A sua participação é 100% especial. Também gostaria de avisar que ativamos a opção Seja Membro em nosso canal. Se você puder aderir, estará contribuindo com o nosso projeto. E com a sua participação, poderemos fazer mais conteúdos semelhantes a esse. Confira também os outros conteúdos do canal. E não deixe de seguir para não perder nenhum vídeo. A gente se vê em breve na próxima aventura. E não deixe de seguir para não perder nenhum vídeo. E não deixe de seguir para não perder nenhum vídeo. E não deixe de seguir para não perder nenhum vídeo. Obrigado.